TÁ TROPELANDO A CONCORRÊNCIA CHIPON TANK AO CANAL OFICIAL WG EXPLODE FUNK DIRETAMENTE RESTORES LOVE FUNK Como eu me lembro bem Era dois mil e treze E o crime imperava Da noite virei E.V.E. Aí que surgiu o pirata Lá de engatilhada no banco da B M.W. sempre vai ter um patente da fé Mas eu tô preparado Tem vagabundo voando minha vitória Faço os amigos torcendo pela terra Minhas madrugas é em claro Batalhei não virei finado Hoje o crioulo vai de la costa Dentro da parte pirata aposentado O AK já convocou os menosão O Festa clandestina hoje é bailão E a TV na comunicação Chacoalha lá e joga o bucetão Hoje eu sei que elas querem tá Com o interesse mais cipa Tá querendo se aproximar Ao golpe da barriga Em cima dos moleques de SP elas querem fã Querem os vida loucos, vida massa Tu não acha incomendado da Colômbia Enquanto eu mato a lariga da minha conta Em cima dos moleques de SP elas querem fã Querem os vida loucos, vida massa Tu não acha incomendado da Colômbia Enquanto eu mato a lariga da minha conta É o AK Beats, porra Atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Fim Explode Funk Fim Explode Funk Fim Explode Funk